E aí acontece, você compra lá, por exemplo, mil milhas, mil milhas vai sair por R$70,00, só que com esse desconto de 75% para essas dois níveis, safira e diamante, você vai ter 75% de desconto, então as suas milhas, mil milhas sairá por R$17,50, você pega o valor da milha, R$70,00 menos 75%, que é o desconto que você teve, sai para você por R$17,50 o milheiro, só que na hora de pagar, você coloca o cartão em tudo azul, você ganha mais 10% na compra, ou seja, o milheiro sai por R$15,75. R$15,75 é uma ótima estratégia para você comprar milho. Antes de eu falar desses pontos das milhas, deixa eu explicar para você do cartão tudo azul, o cartão tudo azul Visa Infinity, ele está com uma pontuação turbinada, Então o que acontece? Se você entrar no site da Azul, você vai encontrar a informação da seguinte forma, Azul Internacional 2.1, Azul Gold 255, Azul Platinum 3.3, Azul Infinity 4.5. Só que acontece, essa pontuação é uma pontuação turbinada, e aí você fala assim, mas Leandro, eu não acho essa informação em lugar algum, essa informação fica no contrato do cartão tudo azul logo abaixo do site, e lá é o seguinte, até 31 de dezembro, está com uma promoção turbinada dos pontos do cartão tudo azul, o Visa Infinity azul, ele pontua R$4,5 a cada R$1 gasto, e R$5,25 a cada R$1 gasto internacional, ou seja, todas as compras que você fizer com este cartão no Brasil, desde quando começou a campanha faz um ano e meio, a cada seis meses eles prorrogam o prazo, então a última prorrogação foi agora para o dia 30 de dezembro, 31 de dezembro. Então o que acontece, se eles não prorrogarem, a pontuação do cartão Infinity é 3 pontos por dólar gasto, e 3,5 internacional. Se eles manterem por mais seis meses, seria então R$4,5 nacional e R$5,25 internacional. Só que esses pontos de promoção não entram para qualificar no Companion Pass, só para você entender. Então o que classifica o Companion Pass? Três pontos nacional e 3,5 internacional. Esses 4,5 e R$5,25 é apenas para você ganhar mais milhas da azul. A cada 10 por 1, ele te dá um ponto qualificado. Então ele me qualifica 10 por 1. Não entra essa promoção de 4,5 e R$5,25. Os 4,5 e R$5,25 apenas eu ganho mais milhas. Que não deixa de ser maravilhoso poder comprar um passagem aéreo e viajar. Então 3,5 e R$3,5 é o que conta para qualificar na promoção do diamante, 20 mil milhas, e 50 mil pontos qualificados para o Companion Pass do Infinity. Tudo bem? Então só para você entender. Se você ver lá, por exemplo, você faz uma compra de R$5 mil, só para você entender. Vou fazer um cálculo para você entender aqui rapidinho. Quer ver só? R$5 mil, vou jogar o dólar 5,4, tá? 926, ok? Vezes 4,5. Vou ganhar 4.167 milhas, tá? Esse é o total de milhas que eu vou ganhar. Só que para efeito de Companion Pass, dos 50 mil qualificados, então eu pego R$5 mil, divido por 5,4, vai dar R$926,00 vezes 3,00. Vai dar R$2.778,00. Então ele me qualifica R$2.778,00 para o Companion Pass. Tudo bem? Show para vocês entenderem. Então vocês vão ver aí mais milhas no seu cartão, na sua fatura. Então, por exemplo, fechou minha fatura aqui. Só para vocês terem ideia, quer ver? Eu ganhei de milhas a Azul. Eu paguei a fatura da Azul, tá? Então, a minha fatura da Azul caiu esse mês 11.075 pontos. Então, o que acontece? Desses 11 mil, que está aqui no meu extrato, não é todos eles que somam para o Companion Pass. Então, vamos lá. A minha fatura vezes 3, o que vai contar desses 11 mil que caiu para mim, vai cair R$5.340,00 para contabilizar o Companion Pass. Então, desses 11 mil que eu recebi, apenas R$5.340,00 classifica o Companion Pass. Tá bom? Só para vocês saberem disso. Sabendo disso, aí eu entro, então, nessa campanha de milhas que estão vendendo por 15,75. Como eu já conheço bem essa parte aí, vocês que vejam, vejam aí, por exemplo, lá no nosso blog, nós publicamos isso, né? Estou falando do TudoAzul. Você pode até olhar lá, deitinho. Então, bem no início da matéria, você vai ver assim, ó. TudoAzul está vendendo pontos com até 75% de desconto, saindo o milheiro por R$17,50. Porém, se você pagar com o Cartão Azul e tal card, você vai ganhar mais de 10% de desconto, vai sair por R$15,75 o milheiro. Então, para que você entenda sobre isso, tá? Você tem um cartão TudoAzul, seja ele qual for. É um cartão internacional, é Gold, é Platinum, é Infinity. E você recebe uma promoção como essa que acaba agora amanhã. À meia-noite, amanhã acaba a promoção. E aí você vê uma promoção dessa, né? Que você, para se qualificar nessa promoção, você tem que participar e ter dentro, está dentro da regra, né? Quais são as regras? Eu tenho que ser cliente diamante safira, ou ser safira e diamante, e os demais clientes 70%. Então, se eu sou cliente safira, eu ganho. Se eu sou diamante, eu ganho também. Vamos supor que você é um cliente nível plátino, você é safira. Se você é um cliente de Infinity, você é nível diamante. E aí acontece, você compra lá, por exemplo, mil milhas. Mil milhas vai sair por R$70,00. Só que com esse desconto de 75% para essas dois níveis, safira e diamante, você vai ter 75% de desconto. Então, as suas milhas, mil milhas, sairá por R$17,50. Você pega o valor da milha, R$70,00, menos 75%, que é o desconto que você teve, sai para você por R$17,50 o milheiro. Só que na hora de pagar, você coloca o cartão em tudo azul, você ganha mais 10% na compra. Ou seja, o milheiro sai por R$15,75. R$15,75 é uma ótima estratégia para você comprar milhas. E aí você teria uma quantidade de milhas saudáveis, suficiente, pela quantidade que você comprou, para você fazer uma estratégia de viagem. Está muito barato. Está muito barato. Só para você entender. Você pega uma passagem aérea, que sai de Campinas, ou de São Paulo, ou de Belo Horizonte, ou de Recife, para o destino final. Se você comprar em dinheiro, ou no cartão de crédito, você vai pagar mais caro a passagem aérea. Se você comprar com milhas, você vai pagar mais barato. Então, quando você compra uma quantidade saudável de milhas, por exemplo, 50 mil milhas, por R$15,75, você vai pagar quanto? 50 mil milhas, R$15,75 vezes 50 mil milhas, você vai pagar R$717,500. É uma quantidade de milhas suficiente, não é isso? Lógico que você está falando aqui da bonificação, que você tem aí pagando com o cartão Itaú Card. Mas vem sendo uma estratégia legal, porque, por exemplo, você pega lá 25 mil milhas, eu não tenho dinheiro para tudo isso. Tudo bem. Você pega R$15,75 vezes 20 mil, você vai pagar R$315,00 em 20 mil milhas. Então, assim, quando você pega uma promoção como essa, e você começa a juntar as milhas, e o seu caixa sim permite você ter, você está lá comprando milhas, e você está vendo que o seu caixa sim permite. E aí você acaba juntando essas milhas, vem uma passagem aérea barata, por exemplo, você comprou 50 mil milhas, um exemplo, tá? E aí você quer viajar para o Nordeste, ah, eu quero ir para Natal. Você pega uma promoção por 6, por 7, 8 mil milhas para Natal, pô, você tira duas passagens, aí numa estratégia, por R$15,75 milheiros. Barato demais. Só que, além dessa estratégia de você pegar as milhas a esse preço, pagando com o cartão TudoAzul, lembra que eu falei para vocês que eu teria três cartões, né? Um Black, um Infinity, mais um Infinity. Um deles é o TudoAzul, que eu não largaria de jeito algum. Então, você pega uma promoção como essa do TudoAzul, você está show de bola. Porque você pode viajar tanto pela Direta, pela Azul, como pelas suas parceiras. E aí